Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a mãe saiu pra bater perna, gastar dinheiro pra variar E eu tô aqui, eu vou fazer uma mesinha Ela quer fazer uma mesinha de centro pra nossa sala Então eu vou fazer aqui uma mesinha bem simples E vou mostrando pra vocês passo a passo como é que vai ser, ok? Me acompanha aí nesse vídeo aí Eu já fui lá no Home Depot e já comprei as madeiras Essa aqui vai ser usada pra fazer o tampo Eu vou cortá-la em três partes, de R$17 cada Aí eu comprei essa madeira que faltava E essa aqui vai ser o pezinho da mesa E eu vou usar umas outras madeiras, mas eu já tinha aqui em casa Então eu vou aproveitar pra fazer a mesinha Comprei os preguinhos também E as madeiras e os pregos saíram como R$13 Então eu vou gastar R$13 mais as madeiras que eu já tinha em casa pra fazer a mesinha Que a gente procurou pra comprar e custa em torno de R$200 Então eu já coloquei a tábua aqui E agora eu vou medir ela e cortar três partes e R$35 R$35 cada E assim vai ser o tampo da nossa mesinha O tampo já saí, já fiz, já está pronto Agora eu vou medir os pés E aí pessoal, como tá ficando? Aqui eu já fiz o tampo Aqui eu estou fazendo os pezinhos Fiz assim Portei duas madeiras dessas 16cm cada Coloquei um parafuso aqui Ficou bem firme Aí depois eu vou fazer assim E aí eu vou fixar aqui Colocar três parafusos Fixar no tampo E aqui vai ser o nosso pezinho já Aos poucos vai dando o formato aí da nossa mesa Olha aí como está ficando a mesinha Já coloquei os pezinhos O tampo está pronto Depois eu vou Colocar mais um parafuso aqui embaixo Aí onde fica assim, vai ficar retinho Aí eu vou lixar ela toda Aqui embaixo ainda eu vou fazer Mais uma parte Vou colocar uma madeira aqui fora e fora Colocar várias madeirinhas E fazer uma prateleirinha aqui embaixo Beleza? Quase pronto Aí pessoal Como está ficando a mesinha Agora só vou colocar as madeirinhas aqui Para fazer a prateleirinha Eu tinha feito só com essas três madeiras Só que a mesa ficou muito estreita Então eu decidi colocar mais essas Duas madeirinhas na ponta Está vendo? Essa e essa Que aí ficou mais larga a mesa Vai ficar melhor lá Daqui a pouco eu mostro como ficou o final Já cortei as madeirinhas Mais ou menos assim que vai ficar Eu vou lixar elas bem Pois lógico que eu vou Nivelar elas bem certinho Eu vou fixar elas Depois é só pintar e está pronta a mesa E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fiz os cortes aqui, 45 Já coloquei as tábuas aqui, já lixei Agora falta só pintar Vou começar a pintar agora Fiz os cortes aqui, já lixei Aí galera, já passei a tinta branca O branco já tá finalizado Agora falta só o tampo Prontinho, depois de muito trabalho Tá pronta a mesinha da dona Marciane Ó Já pintei de branco Ivernizei aqui o tampo Pra combinar com os outros móveis Que eu fiz, eu pintei dessa mesma cor Que aí fica tudo combinando, né? É verdade Tá prontinho E aí, gostaram? É isso aí, galera Olá, meus amores Vim aqui pra finalizar o vídeo do Alex Pra mostrar pra vocês Como ficou a mesinha de centro Que ele fez E vocês vão ver nos próximos vídeos, tá? Que eu vou fazer uma decoração aqui na sala Então eu vou mostrar pra vocês Como que vai ficar depois a mesinha decorada Eu tive que sair Então eu não participei do vlog com ele Ele gravou tudo sozinho Então, gente Olha que perfeição Essa mesinha de centro Olha que coisa linda Olha como ficou a madeira aqui na parte de cima Eu gostei bem mais do que aquele Aquele outro negócio que a gente tinha aqui Aquele puff Que era do sofá Porque o snow ficava em cima A Zoe ficava em cima As meninas colocavam coisas Prato e coisa Enquanto elas estavam aqui Daí quando a gente deitava A gente puxava e colocava os pés em cima Então ficava sempre muito bagunçado Agora com a mesinha Eu acho que ficou bem bacana, gente Adorei E logo, logo Vamos ter vídeo de decoração E aí vocês vão ver como vai ficar A gente vai decorar tudo pro outono Então é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Aproveite, deixe seu like Compartilha com seus amigos Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!